No último sábado, milhares de pessoas participaram da Marcha para Jesus em Palhoça. O trajeto dos fiéis começou início da tarde no Parque do Pagani e terminou na prefeitura, onde um palco foi montado e o evento continuou. Jesus aqui dá um grito! Uou! A ele toda a honra, toda a glória. Na unidade Deus está presente, Jesus está presente. Então essa festa, ela representa isso. A presença de Jesus Cristo aqui na Terra. É uma oportunidade de expandir o amor de Jesus para quem está na volta, para as pessoas que nunca ouviram falar. Tem gente passando e vendo sobre isso. E eu acho que é uma mistura de emoção muito grande, que primeiro é ele, né? O resto vem agregando. Este é um dos maiores eventos cristãos internacionais e acontece todos os anos em diversas cidades do mundo. Caravanas de vários lugares e diferentes igrejas se reúnem com um objetivo em comum. Adorar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Maravilha de Deus, né? Muito bom estar aqui, né? O povo reunido para Jesus, né? Marcha para Jesus. A marcha para Jesus chegou ao Brasil em 1993 e desde 1997 acontece na Grande Florianópolis. Os fiéis já se reuniram na capital, em São José e aqui em Palhoça, que pela segunda vez recebe o evento, reconhecido em 2023, inclusive, como patrimônio cultural e material de Santa Catarina. É muito legal saber que, tipo assim, é muitas pessoas também com a gente, adorando Deus, adorando essa pessoa tão maravilhosa, que nos abençoa todo dia, para ser um dia mais feliz. E a marcha é isso daí, é a gente marchar pela compaixão que a gente tem por Ele. Toda atenção não é para a pessoa que vai vir ou para as pessoas que estão cantando ou dançando, mas toda atenção é para o Senhor Jesus, Ele é nosso Rei, Ele é nosso Senhor. E a artista mais esperada da noite, Sadora Pompeu, fez questão de reforçar este compromisso. A mensagem é sempre maior do que nós. Eu sou a pessoa que conduz isso, mas a mensagem tem que chegar primeiro. Eu acho que é isso que está acontecendo. Quando ela transcede quem eu sou e chega a pessoas que não são do meu nicho, isso mostra a grandiosidade que é essa mensagem. Sadora tem 24 anos, é cantora, compositora e, entre tantos sucessos, é responsável pela música. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Influenciadora digital, ela acumula mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, sempre exaltando a fé cristã. Pode entrar. A gente acredita que esse ano é um ano que Deus gerou uma chave de coisas diferentes e novas para essa geração. Poder fazer parte disso é um privilégio, sempre dou o meu melhor, sempre vou dar para me tornar a melhor referência possível diante do meu pai. A gente tem que se unir para ser a diferença dessa terra, porque corações de muitos estão esfriando e não estão pregando o verdadeiro evangelho. A igreja não salva ninguém, mas Jesus salva. Então nós estamos aqui por causa de Jesus. A igreja não salva ninguém, mas Jesus salva ninguém, mas Jesus salva ninguém, mas Jesus salva ninguém.